Olha aí pessoal, faz dois dias que começou o verão e aqui na Inglaterra, no norte da Inglaterra, está 19 graus, mas o pessoal já está bem animado, já tem bastante gente vindo aqui na praia, é claro que não dá para entrar no mar, mas a gente já vê bastante gente na areia ali e é isso, verão aqui é isso, dificilmente vai chegar aqui nos 30 graus, é muito raro, em Londres até chegava assim umas, duas semanas por ano até fazia cerca de 30 graus, mas aqui onde nós estamos, na região de Newcastle, é bem mais difícil, mas de qualquer forma a gente aproveita assim, vem na praia, aproveitar esse clima, um pouco de sol, porque estava chovendo muito e entrar na água não dá mesmo, nem nos dias mais quentes não dá para entrar na água, porque a água é muito fria mesmo, e eu sei que no Brasil 19 graus em muitos lugares já seria considerado frio também, mas aqui a gente está de camiseta, tomando um sorvete também, e é isso, começou o verão E olha, o mar é limpinho, a água é transparente, e dá para ver que estão uns loucos entrando aí, mas é o pessoal local, o pessoal que já cresceu aqui, são mais acostumados com essa temperatura, porque realmente para nós está bem frio mesmo, sei lá, eu acho que se estivesse mais quente, talvez eu arriscava até o mergulho, né, mas não é aquela coisa que dá para ficar dentro da água e aproveitar, né, a gente tem que praticamente entrar um pouco e sair, o que tem muita gente fazendo, eles colocam aquelas roupas de borracha, né, e bom, a maioria deles estarão nesses stand-up, né, essas pranchas aí e tal, Mas é uma solução, né, para quem quer nadar ou algo assim, colocar uma roupa de borracha ajuda Uma coisa que tem bastante aqui na praia é cachorro, tem bastante cachorro mesmo, e assim, eu gosto bastante de cachorro, né, de animais em geral, Mas eu fico um pouco preocupado porque os cachorros fazem as necessidades aqui na areia, né, e isso não é muito bom, por isso até mesmo que no Brasil muitas praias, acho que a maioria das praias não permite cachorro assim, né, Aqui mesmo parece que tem uma restrição entre determinados dias aí, determinados meses, né, não é permitido trazer cachorro assim, pelo menos uma parte da areia, que é onde fica mais pessoas, né, porque realmente pode haver alguma contaminação, né, e assim, a gente sabe que a maioria das pessoas aqui, realmente, né, Quando o cachorro faz a necessidade sólida ali, né, as pessoas recolhem e jogam no lixo, mas, é, mesmo assim, não é 100% seguro, né. Bom, eu já mostrei essa praia aqui em outros vídeos aqui no canal, apesar de ter bastante, várias outras praias aqui na região, Essa aqui é a nossa preferida, porque ela é uma praia bem grande, né, com areia, algumas praias aqui são de pedra, E é bem bonito aqui, né, tem aquelas ruínas de um castelo ali, tem aquela igreja lá atrás, que é bem bonita, Tem alguns restaurantes, né, bares aqui perto também, é uma praia bem legal, parece ser uma das mais famosas aqui da região, Aqui, essa praia se chama, acho que, Long Sands, né, fica aqui em North Shields, Cerca de 20 minutos de carro, mais ou menos, de Newcastle, E é interessante também pras pessoas que estão pensando em ver morar aqui nessa região, né, Quem tá saindo de Londres, já andei falando sobre isso nos últimos vídeos, Mas é bom saber que tem essa opção de passeio, né, e, olha, a gente tava caminhando aqui na beira do mar, A gente vai acostumando um pouco com a temperatura gelada, então, acho assim, que se tivesse uns 28 graus por aí, Eu até entraria na água, conseguiria aproveitar mais, vamos ver se a gente dá sorte de fazer calor em algum dia aí, O verão tá só começando, né, então, talvez, vai fazer um pouco mais de calor. Olha aí, pessoal, a gente acabou de ver a família que tava aqui, ó, eles fazem esse tipo, esse cercadinho aí, né, Mas tá cheio de coisas, eles deixaram todas as coisas deles ali, Tem mochila, com certeza tem celular deles ali, chave do carro, tudo que vocês possam imaginar tá ali, E eles foram lá pra água, eles estão com aquelas pranchas infláveis, né, e sumiram, ó, não dá pra ver, E olha a distância que tá, né, então, quer dizer, se tivesse que vir aqui, alguém estivesse mexendo alguma coisa assim, Não daria nem tempo, é muito longe, eu nem tô vendo eles mais. E largaram aqui, ficou aí as coisas deles, ó, estão lá embaixo, olha como que é seguro aqui, né, Isso aí que é uma grande diferença do Brasil, né, infelizmente o Brasil já não daria pra fazer isso, né, Sei lá, seria bem arriscado, né. Olá pessoal, hoje já é outro dia, mas como o vídeo de ontem tinha ficado um pouco curto, Resolvi gravar mais um pouco hoje, porque o nosso passeio hoje também vai ser um pouco curto, Mas eu achei que teria coisa interessante pra mostrar pra vocês, como aqui o Sage, The Sage, acho que chama, né, que é aquele monumento, né, na verdade isso daqui é uma casa de shows, de eventos, Que a gente consegue ver lá do outro lado, né, então Newcastle tá logo ali embaixo, E aqui tem o rio, né, e esse edifício aqui chama muita atenção, Vocês já devem ter visto ele, né, aqui nos outros vídeos do canal, Então, finalmente chegamos, nossa, os vidros aqui, todos quebrados, olha só que absurdo, rapaz, Que dói, hein, aqui é o espírito de porco, né, mas enfim, então, ali tá o rio, Do outro lado, então, é Newcastle, né, aqui tecnicamente é Gateshead, que é a cidade vizinha, Mas é tudo uma coisa só, né, pessoal, aqui é tudo conectado, olha que legal Olha aí, pessoal, nós estamos aqui, bem embaixo do banheiro das gaivotas, olha lá elas ali, ó, Ó, viu, acabou de cair um, inclusive, aqui é a área de risco, Nós estamos sob a mira do canhão das gaivotas, olha aí, Ah, meu Deus, aqui é a zona de risco, olha só, Bem embaixo da fonte, que é o cartão postal aqui de Newcastle, Que no momento, inclusive, tá em reforma, e é previsto aí, acho que pra durar mais de um ano, Aqui, infelizmente, os serviços são assim, demoram muito pra ficar concluídos, Já faz quase um ano que a gente mora aqui, E muitas das ruas e estradas que estavam em obras quando a gente mudou pra cá, Continuam em obras, e talvez até muito antes da gente mudar pra cá, Essas mesmas ruas deviam estar em obra, né, mas enfim, Embaixo aí da ponte vocês viram, né, moram várias aves, a maioria gaivotas, E elas fazem também suas necessidades ali, claro, né, Mas enfim, olha só, que beleza, esse fim de tarde, Na verdade são 7 horas e 45, Ainda tem pelo menos mais uma hora de sol aí, Agora no verão tem isso de bom, Hoje é uma segunda-feira, então a gente gosta de aproveitar Todos os momentos livres que a gente tem quando faz sol aqui, Bom, eu já falei dessa ponte aqui em outros vídeos, mas é sempre interessante comentar Que ela é uma ponte pra pedestres, né, E ela tem esses dois arcos, né, E nesse modo que ela tá aqui deitada, né, As pessoas conseguem andar por aqui, né, por esse arco que tá aqui por baixo e atravessar o rio, Porém quando tá passando algum barco grande aqui embaixo, Esses arcos, eles se inclinam, né, Então esse arco de baixo aqui onde as pessoas passam, Ele se levanta, né, Ela fica tipo um V assim, E aí os barcos conseguem passar por baixo, né, Então é interessante. É interessante. Bom, então pra fechar o passeio nós estamos agora comendo aqui umas batatas e tomando cerveja, Bem ao estilo inglês, E olha só, 8h35, ó, ainda tá claro, E aproveitando um pouco ainda desses dias de verão, né, Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, Se não for inscrito no canal, já se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo, Dê um like também, E um comentário se você quiser saber qualquer coisa aqui da região, E vou responder vocês, pode ter certeza. É isso aí, até mais!